Falou rapaziada, já é o seu nascimento aí, a volta do nosso aulão aí, o nosso movimento que a gente faz aí em prol do cavaquinho, reunir a galera, tocar cavaquinho, aprender, desenvolver o seu instrumento essa é a nossa ideia, ficou bacana o aulão, pedi desculpa, a luz não ajudou muito, ficou um pouco escuro então o resto, tudo tinha que acontecer mesmo, entrou um amigo na frente da câmera é uma coisa descontraída, não tem nada roteirizado não, então é descontração total a intenção mesmo é fazer a galera tocar o cavaquinho, brincar, se divertir, essa é a nossa intenção então vamos assistir aí, aí depois a gente volta e faz mais alguns comentários a respeito do aulão beleza? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Aplausos 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 país feliz Lá Aplausos Que mais queremos dar um beijo E o seu povo tá nesse ar Você verá meu Deus e desejo O que está escrito no seu olhar Teu florismo é um paraíso O que eu sei que eu tenho que estar Para quem me derra se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas só vai parar Não dá pra me ver assim Querer e poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas só vai parar Não dá pra me ver assim Querer e poder te tocar Jura de novo? É, Deus está filmando Depois de há quatro anos Passaram dois A cara foi mais de papai 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 O teu carinho, carinho, animal A minha fantasia era te ver um dia Não esperava se não me frente Você sair da linha e viajar na linha Aonde se eu te quero com a mente Só ficar, que eu me enriquei Já foi sempre bom, mas não me enriqueceu Não, não, não O dia é amanhecendo e você querendo mais E de novo, o sol me enriqueceu Mas não me enriqueceu A minha fantasia era te ver um dia Não esperava se não me frente E se sair da linha e viajar na linha Aonde se eu te quero com a mente A minha fantasia é te ver um dia A minha fantasia é te ver um dia Vai Magé! Vai Magé! Magé! Magé tá aparecendo ali! Manda mais! Você vê se tá rolando com Magé! Você vê se tá rolando ali! Tá rolando! Tá rolando! Tá rolando! Vai comprar de novo! Não, pode pegar vontade lá! Vamos chegar aí! Compra lá! Escreve aqui! Bota aqui no gelo! Fica à vontade! Não tem! Não tem aqui! Entra lá no bar lá! Fica aqui! Acabou meu negócio aqui! Vai passar na Globo! Vai passar na Globo! E aí Magé! Presta o comprimento! Manda aí! Fica pra caramba! Magé! O Clínio de Magé! Fica pra caramba! Que bonito! Vamos lá! Que bonito que vocês não farão! Com muito a vontade! Faz beijo para você! Mandar a barriga! Boa aí! Muito mais! Muito mais! E você! Desculpa, eu não sabia. Tá saindo se eu gostei. Magé, Magé! Magé, Magé! Vitão, Vitão tá lá! Tá nos primeiros aí, viu? Vai aviar de novo, né? E agora? Mostra que você evoluiu também. Mostra que agora é a parada. Viu um pouquinho, mas tá na parada. Pelo amor, deixa eu parar aqui. Vai ser meu pouquinho. Vai ser meu pouquinho. Incessato, insensato. Quero nem saber. Tem, 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 tem. Oi, insensato! Oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez. E consegui... Vitão... Tá saindo são dele. Tá maneiro. Conta uma maneiro. Conta de pé, conta de pé. Tem certeza? É. Conta mais fácil, conta mais fácil. Pode mais. Posso fazer uma coisa, amigo? Posso falar com você? Armadilha. Amel, baixar. Armadilha! Porra, né? Eu sou um fisco que ele faz um fisco. Vai me abatando lá? Vai me abatando lá? Vai me abatando lá? Ah, armadilho, então. Ou quer mandar o outro? Ah, armadilho? Não. Pode me montar já? Não. Não, mano, mano. Vai te fazer que ele tá na tua frente. Bota aí pra ele vai recusar aí. Vamos lá. Será que tá filmando ainda? Aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Ele foi quem falou que não lançou um fisco. O que eu fiz? Uh! Vai ele que é a forma de mamar de samba de fora. Tentei de saber o que fiz pela música, não faço favor. Respeito que o canto chega, onde a gente chegou. Também somos linha diferente de toda essa história. Vamos lá, vamos lá. Nós somos o tempo do samba, sentada sem glória. Não se discute o talento, mas eu acometo que ele tá no favor. Respeito que o canto chega, onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem. Tem que merecer alguém. Tá ligando o meu peito. É do que você do e muito desvém. Hoje em dia é fácil dizer. Essa noite quer pra sair. Tá chegando de gente que fala que sabe, não sabe o que diz. Vamos passear! Leva! O riso de lá onde vim da defesa caminha que a gente subou. Tem que merecer quem foi de chegar onde a gente chegou. E quando diz a noite é o meu peito e meu saber quem eu sou. Tem que merecer quem foi de chegar onde a gente chegou. Tem que merecer quem foi de chegar onde a gente chegou. Tem que merecer quem foi de chegar onde a gente chegou. Tem que merecer alguém. Justiça, quantos tempos está defendendo? Tem que merecer quem foram de chegar onde a gente chegou. Respeite quem foi de chegar, mas a gente chegou E a gente chegou tudo bem, sem ninguém, sem ninguém Ah, eu não pensei a qualquer conceito de muito tempo Hoje o dinheiro é pra você, essa não quer pra sair Tá chegando de gente que fala de sangra, sai Por isso é lá onde vira, em pé da camisa que é quem sou Respeite quem foi de chegar, mas a gente chegou Me importe, desnadeiro pro proibir, eu sabia quem eu sou Respeite quem foi de chegar, mas a gente chegou Respeite quem foi de chegar, mas a gente chegou Respeite quem foi de chegar, mas a gente chegou É isso aí? Sal, manda um patrick É baradinho, é baradinho. A primeira vez está no vídeo, depois vai aparecer outro vídeo aí. Eu vou fazer essa aqui, que eu vou pegar, vou te jogar lá. Eu vou fazer essa aqui, que eu vou pegar, vou fazer essa aqui. Eu vou fazer essa aqui, que eu vou pegar. Eu vou fazer essa aqui, que eu vou pegar. Eu vou fazer essa aqui, que eu vou pegar. 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 Eu vou pegar.